Tal como a RTP avançou, dificuldades financeiras estavam a impedir de levar o Rally do Porto Santo para a estrada na data prevista. Assim foi decidido adiar o Rally para 26 e 27 de outubro, para uma altura onde já deve existir, esperam-se responsáveis, definições nos apoios públicos. Até lá, penso que as incertezas já passaram a ser más certezas, teremos um pouco mais das coisas mais esclarecidas nesta parte do desporto, o que nos levou para esta decisão. Estivemos à espera de algumas respostas, que dado isto enquadramento que estamos a ver e que o Luís já se referiu bem, não foi possível ter a confirmação de apoios que são fundamentais. Duarte Rodrigues fez questão de divulgar os números em matéria de apoios ao Rally do Porto Santo. O envolvimento da Porto Santo Line, em termos de custos para a realização deste Rally Porto Santo Line, ronda uns 60 mil euros. Isto já deduzido do valor das inscrições, portanto, são cerca de 67 ou 68 mil euros, ao qual devemos deduzir as inscrições. Portanto, é um envolvimento muito grande, com enorme esforço da Câmara Municipal do Porto Santo, que consegue assegurar uma série de meios que pode representar um apoio na casa dos 5 mil a 6 mil euros, por um lado. Se tivermos em consideração também que o envolvimento, em termos do IDRAM, representará à volta de, de grosso modo, 3 mil euros. Da parte do IDRAM, a resposta que, no fundo, não veio, prende-se, naturalmente, com o enquadramento em termos de aprovação do orçamento. Portanto, o orçamento da região ainda não foi aprovado, será aprovado apenas na próxima semana. Portanto, todo o processo orçamental da região atrasou-se, e, naturalmente, compromete uma resposta afirmativa. E, no futuro, o garante Duarte Rodrigues terá que existir um maior envolvimento público ou privado na realização do rally. E, devido à alteração da data do rally do Porto Santo, a rampa Santagro, organizada também pelo ACCES, passa para 1 de dezembro. E o rally de Santa Cruz mantém a data, e, tal como a RTP já noticiou, passa de novo por todas as freguesias do Conselho de Santa Cruz, com a super-especial no centro de Santa Cruz, na sexta-feira, com ligeiras alterações no traçado.